Deixa eu ver se a notícia é séria agora. É não, é não. Encontrar os amigos é sempre bom, né? E reencontrá-los felizes melhor ainda. Pois é, Tom Cavalcante publicou registros aí com Fausto Silva em uma noite de pizza do Faustão com os amigos. O apresentador do Acerte, o Caia, apareceu todo feliz aí da vida ao lado do anfitrião da festa e compartilhou, né? Coloca aí, olha só, gente, Faustão tá voltando aí a sua rotina depois de ter passado por um transplante de coração, outro transplante de rim e aí agora tá reunindo os amigos ao redor da tradicional pizza do Faustão. É só alegria, felicidade pra todo mundo. Tom tá feliz da vida e a gente também, né? Eita!